O Jovem do Brasil 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 Se não mudar pra onde vou, não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogo, 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 vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil nunca é levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério O que eles falam sobre o jovem não é sério Jovem no Brasil nunca é levado a sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério A condiça diz que eu já causou muito distúrbio Eu pode ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também senti a dor, sinto dor de dar uma Agora tô com conta, pode ter que eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou rimado, eu também sou da banca Aperta um do forte, fica tudo a pampar Eu tô no clima, também tô no clima Eu tô no clima, também tô no clima Eu tô no clima Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance E se já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa bom dia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogos, jogo, vejo, vejo na TV O que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar você Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar você Eu vejo na TV, o que eles falam sobre o jovem não é sério Não, não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio O repórter quer saber por que eu me drogo, o que é que eu uso? Eu também senti a dor, isso tudo fiz a rima Agora tô por conta, pode ver que eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu não sou na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu sou na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Me sou na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animado, eu também sou da banca Aperta um picote que fica tudo a pampar Eu tô no clima Eu tô no clima Tô no clima Chegando por aqui, negra ali Família RZO, vários malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Então deixa ele viver É o que liga Essa é a nossa diva